Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e você está assistindo um speed art aqui daquela série de vídeos que tem muito mais para acontecer aqui no canal ainda, que são eu colorindo as thumbnails dos vídeos do Castanhari, em especiais os vídeos que tem animação, onde ele conta histórias engraçadas de sua vida e coisas assim. Esses vídeos de animação, quem faz toda essa parte da animação é o Leonardo Amaral, que tem um canal chamado Rabisco, que vocês precisam conhecer se vocês não conhecem, porque é muito bom. E o Leonardo Amaral também é quem fez esses traços que eu estou colorindo aí, né? Eu estou só mesmo agindo como um colorista, eu estou botando cor e tentando dar aquela tridimensionalidade do meu estilo de pintura para os desenhos mais 2D do Leonardo Amaral, vulgo peixe aquático. Então, está aí mais um vídeo desta série e o objetivo aí, galera, é a minha busca, né? Para tentar utilizar esse momento de speed art aqui com vocês, para tentar falar de alguma coisa interessante que realmente possa ajudar de alguma forma no processo que vocês usam para fazer a pintura digital. Na verdade, esse é o tópico deste vídeo, é pensar em processos. Às vezes a gente fica meio perdido, tipo, onde é que eu começo, o que eu faço, qual é o próximo passo, porque você realmente não tem um processo, você não tem um passo a passo para seguir. Aí fica difícil saber qual é o próximo passo. E eu gosto dessas ideias de criar um processo, porque ele ajuda você até chegar a um certo nível. Dali em diante você vai ter que começar a improvisar, mas para você chegar pelo menos num nível que dê para você começar a trabalhar mais livre, eu acho que é legal você ter um processinho. Eu gosto de testar várias coisas, né? Eu já mostrei alguns dos métodos aqui em várias speed arts, né? Como começar do preto e branco, que é uma coisa que eu preciso falar mais aqui também. Eu não falo mais porque faz tempo que eu não uso mesmo, então não é uma coisa tão recorrente assim no meu dia a dia pintando. Mas um que ganhou a preferência para mim aí nos últimos tempos tem sido esse método aí. Primeiro porque ele é muito fácil de criar volume com pouco trabalho, vamos dizer assim, né? Em poucas pinceladas eu já estou criando um volume interessante para as formas. E esse é um dos desafios desse trabalho com o Castanhari. É justamente dar um volume mais 3D para os traços mais 2D, que é só linha. E é pensado como só linha, né? Apesar do traço do Leonardo já ter bastante coisa interessante acontecendo, que me ajuda bastante, né? Se fosse um traço ainda mais 2D ia ser bem complicado. Uma das coisas que é super 2D e que eu preciso adaptar de uma maneira é a... É a cara do Castanhari, né? O nariz fica para a direita do rosto e os dois olhos ficam em um canto só da cara. Como se fosse aquele peixe lá. Falando em peixe, né? Então, isso é uma das coisas que eu tenho que imaginar, né? Qual que é o formato desse nariz? Ele é cônico? E o rosto, né? Onde que o rosto começa a ficar redondo, para baixo, né? Todas essas questões eu tenho que me virar ali na hora de pintar. Mas como vocês puderam perceber aí, a primeira coisa que eu faço, eu ponho uma corzinha no fundo, eu começo a selecionar as cores de base, depois eu coloco a primeira luz e depois eu coloco a segunda luz, vamos dizer assim. Vocês viram que eu fui com uma luz mais tom médio e agora eu tô indo com uma luz mais tom, um tom ainda mais claro. Então, eu tô fazendo meio que esse processo. Então, ó, cor padrão, uma luzinha e aí eu posso pirar em cima disso. E a ideia é que uma hora aí eu começo a trabalhar nas sombras, principalmente aquelas sombras de contato, que são as sombrinhas que existem, né? Nas dobrinhas, nos vincos e vãos, também chamada de ambient occlusion, que é o que eu tô fazendo aí na bochechinha, embaixo do nariz, embaixo do base. Normalmente eu uso o laço tool e dou uma apagada com a borracha para criar esse efeitinho maneiro de uma linha que vai contornando. É também um pouquinho de uma trapacinha, porque o efeito, se você não usar com cautela, vai ficar meio óbvio. E principalmente se você colocar em toda curva, né? Essa não é a ideia, é simplesmente onde realmente tem um contato direto entre uma superfície e outra. Se você fizer isso onde não tem uma superfície e outra, vai dar a impressão que as duas superfícies estão encostando e aí vai dar a impressão que todo o seu desenho tá numa chapa só, né? Como se fosse uma camada única, como se tudo tivesse achatado. E isso não é bom, dependendo. Uma das coisas que eu decidi fazer aí é que esse olho tava complicado demais pra eu fazer só com volumes, então eu decidi adicionar uma linha por cima ali do olho pra fazer... Porque eu ia perder essa linha, né? Essa linha eu não teria como usar em forma de volume, é uma linha mesmo. Literalmente uma linha. E aí eu tive que acabar fazendo isso. Outra coisa interessante, gente, é que... Vocês estão vendo aí que o castanharinho tá usando um casaquinho, né? E eu não me lembro agora... Ah, é! A referência era... Aquele filme super legal onde o Leonardo DiCaprio tem um belo encontro com um urso. O Regresso. Nossa, sem zoa, galera. O Regresso foi a melhor experiência de cinema que eu já tive na minha vida. A melhor experiência de cinema que eu já tive. Especialmente... Eu senti que ia ser a melhor experiência da minha vida no cinema quando começou o filme e era aquele som de floresta crescendo, sabe? Pelos minutos ali. Aquela cena sem corte. Foi assim, tipo... Oh my God! O que que isso tá acontecendo? E... Mas aí, como a referência era o Regresso e ele tá com esse casaquinho de pelos meio dessa época. E... Quando eu vi o sol traço, eu não tinha entendido direito o que que era isso. Então, lógico, eu já tinha visto o vídeo, mas não lembrava direito da cena. Eu reassisti, percebi lá qual era a referência e conseguia usar ela aí. Talvez se eu tivesse pintado o Castanhari aí com a roupinha tradicional dele, que é a camiseta preta, talvez desse certo, mas eu queria manter fiel aí aos traços e talvez... Isso aí é uma dica, né? Porque o Castanhari tá com a roupa de... de... de pelos, né? Ou alguma coisa assim. Então, era uma dica do conteúdo do vídeo que estava por vir ainda. Então, eu preferi manter ao invés de tirar. Apesar de eu ter trabalhado... Vocês viram que eu fui e voltei meio que de uma forma mais ou menos igual entre os dois desenhos, né? Entre o Castanhari e a... e a bela dentição da moça aí da direita. Então, a ideia foi sempre ter esse... vai e volta, né? Pra que eu fizesse as mesmas coisas nas duas áreas. Então, eu fiz luz no Castanhari, eu fiz luz no outro rosto, eu fiz sombra no Castanhari, eu fiz sombra no outro rosto. Meio que pra manter o processo. Eu tô fazendo o processo, eu não tô fazendo o personagem por vez. Eu tô fazendo cada etapa do processo na figura inteira. Isso é bom porque a peça anda mais em união. Então, você consegue ter um resultado às vezes, né? Que as coisas estão um pouquinho mais... Todo mundo junto andando direitinho. Eu recentemente fiz uma ilustra que eu fiquei muito tempo gastando só em um aspecto dali. E quando eu fui montando as outras coisas, as coisas não estavam batendo, sabe? O tom de cores não tava combinando. Parecia que eu tinha tirado uma coisa de um desenho e outra coisa de outro desenho. E aí eu tive que ter um retrabalho gigantesco pra fazer outras coisas. Mas era muita coisa pra trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu preferi pegar uma coisa por vez. Mas aí eu tive que tomar esse cuidado de depois, né? De voltar e colocar todas as cores em harmonia de novo. Porque senão vai ficar um negócio muito bizarro. Já não precisa aparecer montagem, né? É um desenho. Você tá criando do zero em teoria, né? Então, não precisa ser... Não precisa aparecer fake também, né? Então, essa foi a ideia. Uma das ideias, né? Um dos propósitos aí era deixar essa boca o mais realista. Não realista, mas o mais... Tátil, né? Ter aquela impressão tátil. Como se você pudesse tocar aquilo ali e sentir todas aquelas texturas. Então, o trabalho com texturas foi muito importante nesse pedaço aí do desenho. E isso não quer dizer brushes, galera. Se livrem das prisão dos bruxes. Essa frase ficou muito mal feita. Mas... É sério. Se você acha que textura é uma questão de brush, não é. Eu, às vezes, uso brush com texturas pra me dar uma ajuda num aspecto ou outro do desenho que eu tô precisando fazer. Isso é ótimo. Mas a textura não é um efeito de um brush. É você tentar reproduzir o material com as suas características, né? Que lembram aquele material daquele material. Então, textura, às vezes, pode significar um brilho, né? Como se fosse um olho. Qual que é a textura do olho, né? Textura não é necessariamente pelinhos e buraquinhos e coisinhas, né? E vãos. Mas também é toda aquela parte que diz sobre o material. É isso que eu quero dizer com textura. Então, eu queria definir muito bem os materiais que existem ali na boca. A gengiva parecia molhada, os dentes terem a cor e o brilho de dentes, né? A pele ter aquela cara de pele, né? Com poros e tudo mais. Então, esse foi o grande lance para o efeito nojento da imagem dar certo. Vocês viram também aí que eu acabei de trocar a cor do fundo, mas por uma decisão de que eu teria mais contraste com os dentes e com o resto da figura do que do jeito que estava anterior. Estava tudo com a cor da gengiva e a gengiva meio que acabou se perdendo ali no meio. Então, eu acho que assim a gente conseguiu dar um contraste um pouquinho melhor para o que está acontecendo. Nessa parte ainda eu estava preocupado em escrever, né? O nome do vídeo, mas essa depois acabou tirando todos os textos, né? Ficou só a imagem. Mas é isso aí, gente. Beijo. E este é o nosso desenho, galera. O nosso thumbnail aí para o Castanhari. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Eu adoro fazer essas coisas. Espero que a dica de hoje tenha sido boa. Então, em suma, né? Procure um processo. Procure... Às vezes escreve num papel uma lista. Linhas, depois cores base, depois primeira luz, depois um pouquinho mais de luz, depois sombras de contato, depois mais sombras, depois... Aí você já tem uma base bem sólida para poder pirar em cima. e fazer vários tipos de ajustes. Então, é isso aí, galera. Mais dois vídeos para vocês. Estamos sem arte do dia porque eu encontrei muito desenho copiado nas artes do dia. Tudo que eu olhava era cópia de algum artista de um outro lugar e eu não posso colocar esse tipo de coisa aqui. Valeu e falou!